Então gente, a gente está aqui hoje com essa seringa para a gente fazer o procedimento que meu amigo Verdun ensinou, tá? Então a gente vai pegar o sangue aqui da asa do animal Então gente, agora que eu tirei o sangue Né? Agora eu vou aplicar Então gente, não deu para me gravar muito bem Mas é a angolinha que está com a perninha ruim, tá gente? Então eu fiz, eu tirei o sangue da asa com essa seringa pequenininha Olha o tamanzinho da agulha Tirei o sangue da asa e apliquei no peito dela, tá gente? Só que como eu não tinha ninguém para poder filmar para mim, tá? Então o pezinho dela, gente, ó Opa! Sabe como é que são as angolinhas? Tá assim, ó gente, ó Tá vendo? Ela ficou assim Ela não nasceu assim, ela ficou assim depois de uns 15 dias de nascido E agora eu vou tentar ver se eu faço esse procedimento da asa De reaplicar o sangue do animal Ela está bem, olha Vocês podem ver que ela está comendo Ela está bem arrumadinha As perninhas direitinho Porém as perninhas ficaram desse jeito Então, eu estou com outro pintinho aqui, ó Que ele está aqui, que nasceu esses dias para trás E a nossa angolinha, ela está aqui Olha só como é que ela está, gente Bem espertinha, come bem Porém A perninha dela ficou assim Eu não sei se é perna bamba O que é que aconteceu Porém, eu vou tentar esse método Para ver se melhora, tá gente? Ela anda, mas ela anda com Isso aqui, ó, gente Com a dobrinha da perna dela É muito estranho Eu nunca vi isso não, tá gente? Então, as outras todas estão bem Menos ela que ficou assim Eu não entendo, sinceramente E eu fiquei muito triste, né, gente? Porque nenhum caso já aconteceu aqui Eu já cuido de animais há anos, sabe? E foi só com ela que aconteceu isso E eu nunca vi com a angolinha acontecer Apesar que agora, hoje em dia As coisas estão muito tristes, né, gente? Então, ela anda, mas as perninhas dela não esticam Entendeu? Olha Aí, ó, como é que tá, ó Então, ela anda Ela se firma mais com isso aqui, ó Olha aí como é que tá, ó Viu? De tanto ela se esforçar E botar o peso aqui Entendeu? Mas as perninhas dela Tá tendo coisa Só que ela tá ficando torta Estranho isso, né, gente? Então, tá bom, gente Eu vou fazer esse procedimento aí Duas vezes por semana Pra gente ver se a gente recupera A angolinha Porque eu nunca vi isso acontecer em angolinha, gente Aliás, até mesmo em pintinho Os meus nunca aconteceram isso Olha, os meus sempre nasceram bonitinho assim, ó Agora, a angolinha, né, gente? É estranho Elas... No vídeo que elas estão Eu vou deixar o vídeo aqui É... Eu mostro Todas elas estavam andando bem Ela ficou assim De uma hora pela outra Ela... Ela arriou E pronto Tá bom, gente? Então é isso, tá, gente? Vamos ver o que vai acontecer com ela, então Tá bom? Deixa o seu like aí Se você souber o nome dessa doença Deixa aí Ela é bem boazinha, tá? Achei que ia ser pior fazer esse procedimento nela Mas não foi não, tá? Foi não Então tá bom, gente Um pique e beijo pra vocês Até a próxima Se inscreva no nosso canal E... Até a próxima, tá, gente? Não esqueça de deixar o seu comentário Pra você saber É... Pra você dizer Se você acha O que você acha que é isso aqui, tá bom? Então tá, gente Olha a cara dessa criaturinha aqui, ó Tô dormindo aqui É uma franguinha, gente, ó Que linda Tá bom, gente? Então tá, gente Até a próxima Fui